Outra vez vem você com a maquiagem borrada Voltando altas horas pra casa Com o sapato e o coração nas mãos É, dá pra ver E você bebeu além da conta O que está acontecendo me conta Não esconda pro jogo Eu sei que ele te faz sofrer Mas no fundo a culpada é você Um dia ainda aprende Vai ver que a gente é o melhor pra você E aí? Até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim Pra que chorar se cê pode sorrir E aí? Tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre ou vou desistir Diz o que vai ser E aí? Eu sei que ele te faz sofrer Mas no fundo a culpada é você Um dia ainda aprende Vai ver que a gente é o melhor pra você E aí? E aí? Até quando vai sofrer assim? E aí? O que tem nele que falta em mim Pra que chorar se cê pode sorrir E aí? E aí? Tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre ou vou desistir Diz o que vai ser E aí? O que tem nele que falta em mim Pra que chorar se cê pode sorrir E aí? E aí? Tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre ou vou desistir Diz o que vai ser E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?